O Marítimo perdeu por 2-1 na tarde deste domingo o Anto Belenenses no Caldeirão em partida a contar para a 22ª jornada da Liga Noche. Frente a frente estavam duas equipas com o objetivo Europa na mira e separadas por 4 pontos na tabela classificativa. O Marítimo entra forte com mais posse de bola e a jogar no meio-campo do adversário. O primeiro remate dos Verde Rubros acontece através de Danilo Pereira aos 21 minutos, mas o guardião contrário segura. Claro o domínio da turma de Lionel Pontes, mas é o Forasteiro que acaba por inaugurar o marcador, ao minuto 25, por meio de um livre lateral em forma de canto com o Camará a tirar partido da saída em falso de Salã. Um a zero a favor do Belenenses, mas a resposta do Marítimo não tarda a surgir, 4 minutos após, com uma aderência de Garcosta a fazer o gol do empate na marcação de um livre direto. A equipa da casa recupera o domínio e, já muito perto do intervalo, é Binho quase que coloca o Marítimo em vantagem. O brasileiro isola-se diante de Ventura, mas atira o poste. As equipas vão para o descanso com o desafio empatado a uma bola. Na segunda parte, o Marítimo dá tudo por tudo para desfazer a igualdade. Ataca com muitos elementos, cruzamento de Alex Soares, mas a defesa dos azuis e brancos atua com eficácia. Aos 59 minutos, grande defesa de Salã, evitar o golo de Rui Fonte. Novo cruzamento, desta vez de Marega e o corte do jogador do Belenenses. O Marítimo continuava à procura da vitória quando, em cima do apito final, o árbitro assinala grande penalidade do Salã sobre Fábio Nunes, com Pelé a concretizar, assinando o tento do triunfo. O jogo ficava assim decedido, aos 90 minutos, com o Belenenses a vencer os Verde Rubros por duas bolas a uma. Foi um jogo bem disputado, um jogo interessante, equilibrado de início, até ao nosso golo. Depois, o Marítimo, acho que sobrepôs um pouco a nossa equipa, criou-nos algumas dificuldades, até o intervalo, criou-nos alguns desequilíbrios ofensivos. Nós tivemos alguma dificuldade em equilibrar-nos defensivamente, mas depois, no intervalo, organizamos-nos e encaixámos bem no adversário. Depois, acho que na mesma segunda parte, continuou com o ascendente do Marítimo, nós fomos saindo em transição, ainda criámos algumas possibilidades de fazer o golo. Acho que não merecíamos este resultado, em função da postura e do comportamento competitivo que a equipa teve. E foi um resultado que nos penaliza, penaliza-nos a todos, e, de certa forma, também penaliza um conjunto de jogadores que acabaram por sair com algumas queixas físicas e que, provavelmente, não estarão disponíveis nas próximas partidas. Encontramos aqui um adversário muito pragmático, que esperou pelo nosso erro, que baixou as linhas à espera que nós lhes entregássemos uma bola para fazer o golo e acabaram por ser mais eficazes nas oportunidades que tiveram e nós acabamos por não ter capacidade de finalizar e de ser mais agressivos do ponto de vista ofensivo de forma a termos conseguido um ou dois golos. Sofremos a primeira falta que dá o golo de livre quando estávamos encaixados no meio campo adversário e sofremos o penalti numa altura que estávamos à procura do golo. E, portanto, acabamos por ser penalizados por, no momento em que estamos a atacar, sofrer as faltas que deram origem aos golos adversários. E, portanto, acabamos por ser penalizados por, no momento em que estamos a atacar, e, portanto, acabamos por ser penalizados por, no momento em que estamos a atacar,